Ação Games É o miolo de um outro projeto Que não era uma revista mensal E ela acabou Sendo transformada Pela Editora Azul Como uma edição mensal De revista de videogame Gente, eu tive meu primeiro contato Com a revista Ação Games Quando ela saiu em 1991 E depois disso Eu nunca mais li a Ação Games Número 1 Eu nunca tive a revista, eu li ela na casa de um amigo meu O Marcelinho, que inclusive é meu amigo até hoje Em 1991 nós já éramos amigos E o Marcelinho tinha um acervo assim Colossal de revistas de videogame Essa foi uma das que eu li Na casa dele E vou ler de novo com vocês Agora Vamos trocar de página Muito bem Tá aqui A capa da revista Vocês podem ver que eles estão falando Que vai rolar a matéria sobre Mickey Mouse Provavelmente isso aqui É sobre Castle of Illusion Óbvio Provavelmente não Óbvio Já que tá na tela aqui Essa tela aqui É o Castle of Illusion Do Mega Drive Tá Perdão Eles falam do Tartaruga Ninja 2 Do Nintendim Falam de E-Swatch Do Master System Debreed Manage of Shinob Do Mega Fala que vai ter muito mais Fala de uma promoção aqui Que as pessoas concorriam ao Super Charger Lá no canto inferior direito O Super Charger é bem interessante Parece muito com o Famicom Fala do Super Famicom O pessoal não chamava ainda de Super Nintendo É bem interessante Fala que tem mais promoção Enfim Uma capa cara Impactante aqui Pra muita gente Tem muita gente que olha pra essa capa assim E fala Meu Deus Que saudade E a gente vai matar essa saudade agora Deixa eu Trocar de página Aqui é uma É uma propaganda De uma locadora de videogames Que existia Chamada Dimensão Aceite esse desafio É bem Essas propagandas são bem interessantes Porque você via que era tudo Olha só Eles trabalhavam com PC Engine Ninguém falava de PC Engine Nessa época Vamos lá Essa eu pulei Passei rápido aquela página ali Porque é de uma loja que existe até hoje Aqui tem o índice da revista E aqui pra gente entender melhor O que é ação games Vamos lá Tem um mini editorial aqui Start Temos duas boas notícias pra você leitor A primeira é que sua ação games A partir deste número Possa ser mensal Isso mesmo Ela estará nas bancas Todos os meses Trazendo as novidades As super estratégias E as matérias especiais Que você quer ler A segunda boa notícia A segunda boa notícia É que a revista Passa agora a ser produzida Pela editora azul Salvo engano Ela era Miolo de uma revista Que era publicada Pela Abril Salvo engano Sua participação É importante Você tem um truque radical Gostaria de ser piloto De uma super estratégia Então escreva para a gente Mostre que você é um verdadeiro fera E vamos curtir a nossa ação games Agora com continue infinito Muito legal Esse mini editorial aqui Aí está falando aqui De novo de Castle of Luz Lá em cima Olha E que maiores sons gráficos E emoções radicais Neste game para Neste game de Sega Da Sega Para Master System E Mega Drive Super Famicom novamente Está falando do Super Mario World Estão chamando de Perdão pessoal Estão chamando de Super Mario 4 Né E Swats Do Revenge of Shinobi Do Mega E Swats era do Master Tartarugas Ninja 2 Do Nintendinho Eles dão uma legenda aqui Para a classificação deles Né Sobre jogos Fraco, regular Bom e ótimo E mostram aqui O índice da revista Tem sessão de cartas Tem uma sessão chamada Shots Promoções Estratégia de Mega Drive Nintendinho De Master System Lançamentos nacionais Internacionais PC Game Boy MSX Olha que interessante Top Secrets Que fala sobre Senhas, códigos Né Essas são dicas Game Over Fala sobre Recordes Classificados E Hot Steel Cubes Que que é isso? Locadores e assistências técnicas Para videogames Muito bom Então aqui tem uma sessão de cartas E aqui eu preciso Confessar pra vocês Uma coisa É Eu estava gravando O React Sem caretas É E eu tive que parar Exatamente aqui O React Pelo seguinte Eu estava lendo aqui No canto superior direito Vocês vão ver aqui Estratégia perigosa Eu fui cara Justamente Nessa carta aqui Estratégia perigosa Porque ela diz o seguinte Olha que bizarra Essa dica Tem uma estratégia Para o jogo Strider Do Mega Drive Coloque o Altitude Beast Em seu console E ligue-o Quando o título aparecer Tire o Altitude Beast Sem desligar o aparelho E coloque o Strider Pressione a tecla Reset E você ganhará vidas infinitas Mas cuidado Esse tipo de código Envolve um certo risco De quebra do videogame Cara Fiquei chocado com isso Porque você coloca um cartucho Tira ele Sem desligar o videogame Coloca outro Da Reset E você tem vidas infinitas Ainda mais em Strider Que é um jogo Que ele tem um nível De dificuldade Um pouco mais elevado Então eu fiquei de cara Com isso Eu tive que parar O React sem careta E eu comecei A mandar mensagem Aqui para as pessoas Mandei para o Eric Fraga Do Cosmic Effect Mandei para o Ricardo E eu comecei É o Ricardo Hunter Que é o técnico de TI Aqui do Pod Não Pod E eu comecei A pesquisar na internet Também cara Estava com dificuldade De encontrar Alguém falando sobre isso Encontrei As pessoas falaram Que funciona O Ricardo Hunter Ele falou De novo Ricardo Hunter Inscrito aqui do Pod Não Pod E nosso técnico de TI Ele falou Que fez Essa operação Na verdade Foi com o Golden Axe E ele conseguiu As vidas infinitas E a gente caiu Na gargalhada Porque isso realmente acontece Então é surreal O cara E aí Olha a resposta Do pessoal Da Ação Games Quem mandou Essa dica De estratégia perigosa Foi o Gabriel Conte Kilicone Ou Kilicone Não sei como é Que é a pronúncia Do rapaz É aquela De São Paulo Capital Aí o pessoal Respondeu Ei Gabriel Você por acaso Está querendo abrir Alguma oficina De assistência técnica Bem Brincadeiras a parte Você está certo Ao avisar Que esse tipo De manobra Por motivos técnicos Pode danificar O videogame Quem quiser experimentar Tem que assumir Este risco Cara Chocante Chocante E funciona O pior é isso Aí tem o pessoal Falando sobre Mega Man TV para o Game Boy Trocando as bolas Ninja Garden Enfim Não dá pra ler tudo Aqui Senão o reaction Vai demorar 2 horas Ó Super Mario 4 Certamente está falando Sobre Super Mario World Né Sega vs Nintendo Ó Flame Wars Vamos lá Por que a Nintendo Não faz um adaptador Para os consoles Sega Será que isso Poderá acontecer um dia Olha que pergunta Interessante A gente não tinha Conhecimento de nada Essa pergunta é muito interessante A gente olhando isso hoje Você fala assim Pô cara Que cara burro Não cara A gente não sabia De nada A gente não tinha Uma publicação A gente não tinha Mídia especializada Ninguém tinha Dica de nada O que a gente tinha Era alguém Que conhecia Por acaso Uma revista Americana Que alguém Foi para os Estados Unidos E trouxe a revista americana A pessoa sabia inglês Foi lá Leu E conseguiu Alguma coisa Ninguém sabia nada Nada Absolutamente nada Então esse tipo de questionamento Era muito comum Lembrando Para quem é novo Em 1991 Não tinha internet Não tinha Nenhuma mídia especializada Sobre videogame Essas aqui Foram as primeiras E ou então Você via Reportagens De miodos De outras revistas Se não me engano A revista Esquecido Tinha revista Especializada Em videocassete Em tecnologia Em geral Que as vezes Falava sobre videogame Enfim A gente não tinha nada A verdade é essa Vamos ver a resposta Do pessoal Da Ação Games Quem fez essa pergunta Foi Paulo Sérgio Barreto Lá de Campos do Jordão Em São Paulo E a resposta Esse termo Não são arco inimigos São concorrentes De mercado Que ficam se mordendo Por cada pedacinho Do mercado E isso seria Muito difícil De acontecer Por outro lado Nada impede Que uma empresa Especializada Na produção de joguinhos Lance o mesmo game Para os dois sistemas É o que já acontece Com o Double Dragon Por exemplo Pois é Interessante Só não gostei Do lance Arco inimigos Não gosto desse termo Não são inimigos São concorrentes Do mercado É Muito interessante Cara Acho muito interessante Né E Mal imaginavam eles Né E nós também Que a gente jogaria No futuro Sonic em console Da Nintendo Né pessoal No Gamecube A gente já estava jogando Sonic Nessa época Não tinha nem Sonic Tá Aqui na lateral Tem Tem uma propaganda Eu faço questão De fazer propaganda Disso aqui Da Brinquedos Laura Eu tenho certeza Que não existe mais Se existir Alguém me fala E olha Propaganda massiva Aqui Da Tectoy Tem o Bart vs Space Mutants Aqui Deixa eu tentar Aumentar um pouco Para vocês verem Tem o jogo Dos Simpsons Aqui Do Nintendinho Tem Tartaruga Ninja Aqui do Nintendinho Tem os mini games Aqui da Tectoy Double Dragon Do Nintendinho Aqui E olha que interessante Pessoal Essa caixa aqui De Moonwalker É a caixa de papelão Do Mega Drive Essas caixas de papelão Do Mega Drive Elas são bem raras Olha o Power Base Aqui pessoal Adaptador dos jogos Do Master System Para o Mega Drive Tem um jogo De Game Boy Ali também Bem interessante Aqui A Brinquedos Laura Shots Vamos lá Saiba de tudo Que está rolando No mundo dos videogames Made in Brazil O Game Fantasy Star do Master System Não precisa vir Acompanhado De uma professora De inglês A Tectoy A Tectoy está traduzindo O jogo Inteirinho Para você Com isso Todos os comandos E instruções Que aparecem Na tela Serão em português A empresa Pretende traduzir Outros jogos Em que a compreensão Do idioma Seja importante E tem mais Vem aí os primeiros jogos Made in Brazil Com personagens Totalmente nacionais Imagine jogar com a Xuxa E seus paquitas Ou os trapalhões Por enquanto A Tectoy Está à procura De um herói Nacional Para seus games Fizeram do Sapo Chulé Por exemplo Do Geraldinho Agora interessante Será que tinha alguma Está aí A gente pode perguntar Isso no futuro Vamos ver Se o pessoal Da Warp Zone Consegue conversar Com a gente Sobre isso Aqui também Será que estava Rolando uma negociação Com os trapalhões E com a Xuxa Em 91 Os trapalhões Ainda eram muito famosos No Brasil Tá pessoal Chuva de lançamentos Nunca que o mercado De videogame Teve tão agitado Como agora Até a tradicional Feira de utilidades domésticas Paraíso das batedeiras Tapetes E outros apetrichos Para casa Abriu espaço Para jogos eletrônicos A Tectoy Um dos fabricantes Presentes Foi um dos fabricantes Presentes E mostrou Uma série de novos jogos Que está colocando No mercado Desde neste Início Do segundo semestre Cara Interessante Pessoal Bem interessante Vocês estão vendo A Tectoy Tentando um espaço Tá falando aqui Sobre vários jogos Deixa eu ver se elas Falam alguma coisa Olha só Também na UD Essa UD Deve ser a tal da feira A Dynacom Apresentou O mercado Seu novo modelo De console padrão Nintendo Batizado de Dynavision 3 Legal O aparelho foi aperfeiçoado Em vários pontos Agora ele vem Com entradas Para cartuchos americanos E japoneses Famosos 72 62 pinos Muito legal Muito legal Que que é isso aqui Joysticks mais modernos Na hora do combate Como já acontece No exterior Nossos joysticks Começam a ser modernizados E ficar mais potentes A empresa de componentes Eletrônicos Steel Acaba de colocar No mercado A linha Powertron São 3 modelos Powertron 1 Compatível com Atari Gemini E VG2800 Powertron 2 Compatível com Master System E Powertron 3 Compatível com Phantom E Top Game Pois é pessoal Aí tinha muita gente Que Estranhava Os joysticks Pastilinha Que eram os do Master E os do Nintendinho E sentiam saudade Do Manche Só que O Manche Jogar Master System Com joystick Manche Desculpa Não tinha a menor condição Cartuchos viraram Figurinhas A Dimensão Video Pioneer Na locação de cartuchos Lançou um álbum De 48 figurinhas Com fotos inéditas E informações Sobre os jogos Mais famosos Beleza Jornal Nintendo O clube Nintendo Continua distribuindo Seus informativos Para todos os sócios Ou seja Tinha um clube No Nintendo São duas páginas Em Xerox Está falando Propaganda gratuita Aqui Duas páginas Fotocopiadas Com notícias Sobre Mega Drive Nintendo E Turbo Graphics 16 Pois é Cara Estão falando Propaganda De um fan club Que se chama Clube Nintendo E fala sobre Mega Drive Muito interessante Isso aí O que vem por aí Aproveitando as férias De julho As lojas Mapping Vou fazer a propaganda Gratuita aqui Não existe mais Realizarão O seu primeiro Salão do videogame Olha só As coisas mudando Era uma febre Isso era incrível Aí Aí tinha Essa estratégia Ganhadora Do Super Charger O prêmio Foi para Alexandre Miyamoto Olha o sobrenome Do cara De Belém do Pará Que concorreu No prêmio Com o Super Truque Para o jogo Cycle Fox Do Master System Aí ele fala Sobre blocos invisíveis Aqui No Cycle Fox Muito interessante O cara ganhou Um Super Charger Ó Mais uma promoção Aqui que dá Um Phantom System Bacana Uma matéria Falando sobre Super Famicom E é sobre Super Famicom Mesmo Olha o joystick Que é tudo diferente O videogame Que provocou Uma corrida As lojas do Japão Promete ser sucesso No mundo inteiro E foi Aí está falando Um pouquinho aqui Sobre Super Mario Worlds Que jogo é esse aqui Cara Não conheço Esse game Cara Parece que tem Um Adventure Está tudo em japonês Não estou conseguindo Não estou conseguindo Saber que jogo é esse Não Cara Ó a propaganda Da Pro Games Pessoal X-Men De Nintendinho Ionoid Silver Surfer Nessa época Ninguém sabia Que seria tão difícil Essa capa do Silver Surfer É incrível Do surfista prateado Os Simpsons E Ninja Brothers E olha O Ninja Brothers É a capa Da Pro Games Deixa eu aumentar Aqui para vocês verem Olha aqui Era a capa Da Pro Games Muito interessante Vamos passar Mais falando sobre Super Famicom Falando sobre Final Fight Olha só O que ele tem Que os outros não tem O Super Famicom Não deixou de fora Quem gosta De uma boa briga Em Final Fight Além da riqueza De detalhes É marcante A variedade De movimentos De que personagem É capaz São ganchos Voadores Chutes E golpes De Karate Para Jean-Claude Van Damme Nenhum Botar defeito Olha que interessante Falando do Van Damme Olha o Pilotwings Pessoal Do Super Nintendo Esse jogo ficou bem famoso No Nintendo 64 E esse aqui Do Super Nintendo Nunca eu joguei Pilotwings Engraçado E interessante Que o Pilotwings Ele também foi jogo De lançamento Do Nintendo 64 Olha Mais uma propaganda Aqui da Video Last Também não conheço Que ficava lá Na 24 de Maio Número 77 Legal Tem um DynaCon Aqui O DynaVision 3 Vamos aumentar aqui Olha o DynaVision 3 Galera Que interessante Cara Olha as capas Da Gradiente Interessante As capas Da Gradiente Também Eu queria saber Se as capas Da Gradiente E eu acredito Que sim Eu queria saber Se essas capas Aqui Elas são Vou pesquisar Até depois Sobre isso Se elas Se elas replicam Exatamente a capa Dos jogos do Nintendinho A arte Pena que não deu certo Com o Phantom Cara Que ele foi Massacrado Mas Foi uma ideia Interessante Ter o Ter o Phantom Super Estratégia Mega Drive Com Shirkens Infinitos O Mapa do Labirinto E Outras Manhas Aqui falando Sobre The Revenge Of Shinobi Olha o mapa Aqui pessoal Que interessante Aí está falando Sobre mais dicas Rambo 3 do Mega Para destruir O primeiro Helicóptero Aperte E segure O botão B Para carregar O medidor de energia Com o botão direcional Leve a mira Até o helicóptero Aperte o botão Start Para pausar o jogo Solte o B E aperte O início Novamente Não entendi nada Thunder Force 2 Alex Kidd In Enquanted Castle E Golden Axe Vamos ler a dica De Golden Axe Existe o golpe Infalível Para derrotar O último inimigo Da fase 6 Aproxime-se dele Com dois toques Rápidos No botão D Pressionando Em seguida O botão B Pressionando em seguida O botão B A cada vez Que acertar O inimigo Afaste-se Para evitar Sua reação É o famoso Combo infinito Super estratégia Tartarugas Ninja 2 do Nintendinho Aí estão falando Para selecionar vidas Para selecionar Fases E para selecionar O jogo com 10 vidas Tem as digas aqui Cima Direita Baixo 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 Esquerda 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 B A Start Essa é para começar Com 10 vidas A nova aventura Do quarteto Mascarado Do primeiro Ao último estágio Eles vão fazendo Aqui uma Uma viagem Sobre Sobre Tartarugas Ninja 2 The Arcade Game Aqui tem o Magno Laser Locação e Vendas Estratégias da Nintendo Metal Gear Olha que interessante Blaster Master Double Dragon 2 DuckTales Super Mario 2 Werewolf Red Racer Mike Tyson Punch Out Mike Tyson Era um fenômeno Ainda nessa época Bionic Comando Propaganda de banco A gente tira rapidamente Nada mais banco São os inimigos Número 1 Do povo brasileiro Super Estratégia E Swats Com estas dicas Seu policial Metaleiro Por que que o policial É metaleiro? Não lembro dele Dele curtir Um Iron Maiden Não Terá muito mais chances Para enfrentar O clã do vilão Na primeira fase Você comandará Um tiro comum Que tem apenas Um revólver Para lidar com bandidos Atirar agachado É a melhor opção Ao enfrentar O chefe Desta etapa Espere que ele atire Abaixe-se E então dispare Aí vamos dando as dicas Aqui para E Swats Do Master System Que é um jogão Tá pessoal E Swats Do Master System É um jogo Muito legal A trilha sonora Incrível O gráfico é bonito O nível de diversão Dele é muito alto Eu gosto muito De Swats Pena que o final dele Como a maioria Dos finais De jogos De 8 bits Ele é totalmente É zero gratificante Aparece uma tela São duas telas Aí fala sobre Várias estratégias Aqui de Master System Fala sobre o jogo Rock Great Basket Wanted Wanted é um jogaço Eu tenho ele aqui Até hoje Ganhei em 1991 Meu pai comprou para mim Alex Kid Miracle Road World Grand Prix E Choplifter Fala também de Google Busters Um jogaço De pistola Safari Hunt Zillion 2 E Autority Beast Vamos ver Essa Zillion 2 Aqui pessoal A gente fez um até Zerar ou não Recente com Autority Beast Perdão Com Zillion 2 Na quarta fase Deite-se no meio Da tela Enquanto o líder Da defesa De Hadaijan Atira Nesta posição Os tiros Não atingirão Dispare toda vez Que o inimigo Atingir o chão Ricardo Tadeu Alves De São Paulo Que disse Que passou Essa dica Legal Ah está falando Sobre o que é Sofre Luz Aqui do Mega Olha só Está falando Que o gráfico É incrível Que o som É incrível E que o desafio É bom É bom É bom É regular Vou ter que voltar lá Para ver Acho que isso aqui É desafio regular Não sei É regular Começa Começa aí A sensacional Aventura do Mickey Mouse Em Castle of Luzion Esse aqui É todo É do Mega Cara Aí faz um Nossa Um trechinho Pequenininho Aqui para Master System E muita gente Tem esse debate Esse debate vai ser infinito Qual é o Castle of Luzion Melhor O do Master Ou do Mega Eu gosto mais Do do Master Mas o do Mega Tem uma qualidade Indiscutível Um game chocante Para o Master System Por que que é chocante Gente A versão para o Master System Também tem uma Incrível definição De imagens Repare como são Perfeitas As expressões Dos personagens Aí mostra aqui O Mickey Na fase dos brinquedos Ó O Master System 2 Aqui com o Alex Kidd na memória O Master System Ele chegou Em 1989 Para a gente No Brasil Em 91 Ele já tinha O Master System 2 Olha só que interessante E olha só Tem um asterisco Aqui Olha que legal Aqui Bem embaixo do console Tem um asterisco Escrito Acompanha Um joystick Né Ou seja Já estava rolando A economia Já Porque o primeiro Master Ele vinha com dois Joysticks Lançamentos nacionais Rockman 3 Né Que é o Mega Man 3 Aí está falando aqui Que o gráfico É meia boca O som é meia boca E o desafio é incrível Double Dragon 3 Som e gráfico Meia boca Desafio incrível Estão colocando Estão colocando A dificuldade Dos jogos de Nintendinho Em seu devido lugar Né Tem uma propaganda De chiclete aqui De uvo Olha Eu não sei se esse chiclete Existe ainda Mas era muito bom Na época Gremlins 2 Gráfico meia boca Som muito bom Desafio fraco Dr. Mario Gráfico som fraco Desafio muito alto G.I. Joe Olha só Ah não Vamos ler G.I. Joe Aqui Um desenho Que fez muito sucesso No show da Xuxa Se transformou agora Num incrível videogame Com certeza Você se divertiu Muito com as aventuras Da equipe G.I. Joe Contra a organização De terroristas Cobra G.I. Joe Ou comandos em ação Né Eu sou contra Chamar de G.I. Joe A gente aprendeu a falar Comandos em ação Então não vem Depois de um tempão Me pedindo Para chamar de comandos em ação Virar para mim E falar assim Pô agora é G.I. Joe Não existe isso Cada um dos seis estágios Tem três áreas No primeiro A tripulação Passará por territórios Escondidos Na floresta amazônica Ou Nas geleiras Do polo norte No segundo Fica a zona Da missão Onde uma série De bombas Irá dificultar Sua passagem Na parte final Haverá um super vilão A sua espera A equipe G.I. Joe Tem cinco elementos Cada um Com determinadas Características Durante cada missão Você controlará Três deles O computador Escolhe o líder E você decide Os outros dois Gráfico desafio Eles colocaram Incríveis E o som Minha boca Caçado a Outubro Vermelho Olha só Que interessante Pessoal A gente perdeu O Sean Connery Tem pouco tempo E Caçado a Outubro Vermelho É um jogo Baseado num filme Estrelado pelo Sean Connery Sean Connery E o Alec Baldwin É um jogo De sub-marino Eu joguei só O do Super Nintendo Ó Joe Montana Football Do Mega Drive Fala bem do gráfico Mas não tão bem Do som de desafio Storm Lord Do Mega também Fala bem do gráfico Mas do som de desafio É a minha boca Aqui propaganda De revista Conquista do Palácio De Cristal Do Nintendinho Nunca ouvi falar Tudo é Meia Boca Hollywood Squares Tudo Meia Boca Sword Master Do Nintendinho O gráfico é ok E o resto é Meia Boca PC Vôlei de Praia Golpes de Karate Basquete Fórmula 1 Estão falando sobre jogos Estão falando sobre jogos aqui Esse jogo aqui de PC de Fórmula 1 é Grand Prix Circuits Nunca joguei Kings of the Beach Jogo de Bôlei de Praia Jogo de Bôlei de Praia Karateca Lakers vs Celtics Celtics Também de PC Muito bom E olha só que interessante Já estamos falando de Game Boy Já To The Trash To The Trash E Borei Fighter Nunca joguei nenhum dos dois Aventura e Diversão em Miniatura Os dois melhores lançamentos Os recordes E as últimas notícias sobre o jogo Que pode ser levado a qualquer lugar Muito interessante MSX Para detonar o teclado Três jogos que vão fazer o maior sucesso em seu computador Gonzales 2 Toy S de 3 e 4 Nunca ouviu falar nenhum dos dois E Ice Breaker Desconheço por completo Aí está falando mais uma vez daquele joystick aqui embaixo O Powertron Uma propaganda deles Tem umas estratégias aqui de leitores Top Secret As Aventuras de Lolo 2 Do Nintendinho Tick Trace Bubble Bobble Esperando um jogo que eu conheço Superman com GP do Mega Drive Com este truque você verá Como a vitória sobe a cabeça de um piloto Na tela inicial de opções do jogo Selecione o modo Superman com GP Se durante a corrida aparecer a tela Wet Conditions E você conseguir terminar entre os três primeiros Aperte os botões A, B e C Ao cruzar a linha de chegada Nas cenas de premiação do pódio Você verá o piloto levantar sua própria cabeça Em vez do troféu Então tá bom Life Force do Nintendinho Space Harry do Master System Gol Velhos do Master The Last Battle Do Mega Drive Que é o... Que é o Rokuto no Ken Game Over Aí tem um recorde da galera Que a galera mandava foto Com a pontuação E aqui mais um monte de propaganda Record de americanos pra Mega Drive Pra Nintendinho E aqui Fechando a revista Classificados Troco Vamos ver um troco aqui Troco tinha muita coisa boa Troco meu Master System com seis fitas Uma pistola Um óculos 3D E um Rapid Fire Por um Mega Drive A galera já querendo já passar por Mega Troco um Top Game com quatro jogos Gostaria de trocá-lo por um Master System Boa garoto Troco um Intellivision por um Top Game Um Danavision Um Vigio 8000 Muito interessante Então tinha venda e tal Hot Circuits Vamos ver o que mais Fechando aqui Pessoal Shopping Video Mais uma propaganda E aqui já é propaganda O Retro Avengers no final Que interessante Em prol da cultura gamer Aí são os caras Eu deixo Porque foi lá que eu baixei A revista Pessoal Realmente muito interessante Aqui Reviver a Ação Games Deixa eu voltar ali Para a capa dela Cara não via essa revista Não folheava essa revista Em 1991 29 anos Sem folhear a revista Foi incrível Valeu a pena cada segundo E A gente se vê No próximo React Sem careta Ou no próximo vídeo do canal Beleza? Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desse React Se vocês querem ver Mais revistas de videogame Coloca aí o número Da revista de videogame Que vocês querem Que a gente fale Se elas estiverem Digitalizadas na internet E fáceis de encontrar Obviamente Eu faço o React Beleza? Um abraço para vocês Pessoal Deixem aí Deixem aí Deixem aí